Olá a todos, vamos então para uma volta aqui à Road America. Estamos na reta da meta para a primeira das três trabalhos fortes do circuito para a T1, em que podemos travar forte, entrar aqui no Apex, alargar um bocadinho, não é preciso alargar tanto, para termos uma saída boa para a T2, que é esta aqui, esta aqui é a T3, que é importante a saída, temos pouca escapatória para ir buscar a pista, e é importante a saída porquê? Porque aqui temos uma reta enorme, em que se saímos mal lá atrás, vamos perder velocidade de ponta no final desta enorme reta, que é para a curva da Moraine Sweep, como é assim lhe chamam, que é uma travagem mesmo muito forte, agarrada aqui aos travões, fortíssima a travagem, curva fechada, temos um pouco de escapatória para ir buscar, saímos bem, temos uma subida para uma esquerda com um Apex cego, quando o vemos ele já lá está, saímos bem, que é importante é ir buscar o máximo de pista à esquerda, para fazermos esta direita ou a direita, o mais possível a direita, para podermos sair bem, depois temos uma pequena descida para uma esquerda relativamente fácil, fazemos a esquerda, subimos, depois temos que ir buscar à esquerda, e depois temos aqui a famosa curva do carrossel, em que podemos fazê-la de várias formas, dependendo do setup que temos no carro, podemos ir mais dentro, mais fora, podemos fazer a linha da Fórmula 1, depois é importante sair bem para a Kink, a Kink é uma curva que dá para fazer a fundo, mas a margem de erro aqui é pouca, porque os muros estão logo ali, como podemos ver, então saímos bem e vamos para a terceira, travagem forte do circuito, que é para a curva do Kanazá, a famosa curva do Kanazá, em que se falhamos aqui o breaking point, a escapatória é pequena e podemos estragar aqui a volta, saindo bem, tem terceira, e vamos para mais uma curva cega à esquerda, que já no final do terceiro setor, que controlar bem a saída, que ter atenção aos cuts, e depois para a última direita, em que também é muito importante sair bem, porque temos uma longa, longa, longa reta da meta, com uma subida que já podemos ver ali ao fundo, que assusta um bocadinho, que é cego também, e assim está, pronto, assim está feita a volta à Roda América, espero que tenham gostado e espero que assistam a uma boa corrida a seguir.